Chegou 2014, já estamos há 14 anos de um novo século, século XXI, e ainda num novo século, nesse século de tanta tecnologia, de tantos recursos, de tantas novidades, lançamentos, ainda como humanidade devemos muito a nós mesmos. Ainda não conseguimos chegar até a plenitude da percepção de que somos seres humanos. E como seres humanos, temos que priorizar os seres humanos. Nós ainda não aprendemos a fazer isso. Nós estamos a caminho, temos evoluído muito, estamos caminhando muito, mas ainda falta muito. Falta por que falta? Porque temos que sair cada vez mais de nós mesmos para irmos a um ponto daqueles que precisam. Temos sim exemplos maravilhosos de seres humanos, ligados ou não a organizações, a igrejas, a governos até, que têm muita boa vontade, faz o que pode ser feito. Mas diante de tanta pobreza, de tanta fome, de tanta doença, de tanta necessidade, ainda é muito pouco, Deus não dá tudo para uma pessoa só. Uns têm a percepção, outros têm os recursos, outros têm a vontade, por assim dizer. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos unir. Nós precisamos unir forças. Sozinhos? É impossível. Não chegamos a lugar nenhum. Estou falando da África, como posso estar falando também de outras regiões, ou de várias regiões, onde a pobreza ainda assola o ser humano. É muito importante que cada vez mais tenhamos consciência da importância que cada um de nós tem nesse processo de amadurecimento como ser humano. Buscar realizar, buscar engrandecer, buscar eliminar da face da terra a pobreza, a malária, tantas doenças, dengue, que já poderiam ter sido erradicadas. Só depende de nós. Que esse ano de 2014 possa ser um novo ano na vida de todos nós, e que possamos caminhar ainda mais na direção desse entendimento. Que não adianta eu ter, não adianta eu ter a ponto de vomitar para comer mais, e o outro não ter nada. É muito importante que tenhamos essa visão, não importa onde nós estejamos. E que 2014 possa ser um ano abençoado por Deus. Um ano ainda mais que a humanidade se encontre ainda mais em prol dos desfavorecidos, que são muitos. A todos, feliz 2014. A todos, feliz 2014. A todos, feliz 2014. A todos, feliz 2014. A todos, feliz 2014.